No breu da noite, ouço sussurros Às vezes claros, às vezes escuros Eu me escondo da sua face fria Esperando o raio do dia E o sol clareia o quintal E os grilos cessam sua cantoria E os pássaros anunciam um novo dia Ele vem e me traz você também Que vem chegando, variando a estrada E já não tem mais madrugada Agora é só amanhã E no teu rosto de maçã Brilham os teus olhos de farol E no ar rebol do sol Se desenrolando como novelo Com seus raios múltiplos Transformando teus cabelos Em cabelos de sol E no ar rebol do sol Se desenrolando como novelo Com seus raios múltiplos Transformando teus cabelos Em cabelos de sol E no ar rebol do sol Com seus raios múltiplos Transformando os teus cabelos Transformando teus cabelos Em cabelos de sol Cabelos de sol Cabelos de sol Cabelos de sol Amém.